Você vai precisar de ovos, farinha de trigo, açúcar e limão siciliano. Para o recheio você vai precisar de ovos, amido de milho, limão, açúcar, água, manteiga e sal. E para a cobertura você vai precisar de creme de leite fresco, limão siciliano e açúcar. Eu vou começar separando as minhas gemas das minhas claras. E aí eu vou bater as claras em neve. Música Deixei as claras em neve bem doinhas e é isso que a gente quer, que tenha bastante ar mesmo. Porque é por isso que esse bolo ele fica bem maciozinho, bem gostoso. Esse rocambole fica bem macio, bem gostoso. Bom, então agora eu vou começar a juntar as gemas. E aí eu vou juntando uma a uma, bato, junto outra, bato. E aí eu vou colocando o resto dos ingredientes. Música Música Olha que massa linda. Música Que tá ficando, pessoal. Música E agora eu vou adicionar aqui as raspas do meu limão siciliano. Se você não tiver aí limão siciliano, pode fazer com limão taiti também que fica muito bom. Música E agora por último eu vou adicionar farinha, vou dar uma misturada e aí já vou colocar na minha forma. Eu tô usando aqui uma forma pra rocambole e ela é bem baixinha mesmo. Então eu coloquei papel manteiga pra untar. Se você não tiver aí papel manteiga, pode untar com manteiga e farinha que também dá certo. Música Já era. A massa tá bem bonita, bem aerada, com cheirinho de limão. Música E agora eu vou acertar a minha massa aqui bem retinha pra facilitar na hora que a gente for enrolar. Música E agora eu vou levar a minha massa pro forno já pré-aquecido a 200 graus. E vou deixar lá por mais ou menos uns 25 a 30 minutos. É rapidinho, comer fininho cozinha bem rápido. Música Música Bom, enquanto a minha massa do rocambole tá no forno, eu vou preparar o nosso creme de limão, que vai ser o recheio do rocambole. Então eu vou começar separando as claras das gemas e eu vou peneirar as gemas pra tirar aquele cheiro de ovo. E as claras eu vou usar pra preparar alguma outra coisa, eu não vou usar nessa receita. Música Já colei aqui as gemas, então agora eu vou misturar todos os ingredientes, menos a manteiga, e vou colocar eles em fogo baixo até engrossar. Música Aqui eu tô colocando o suco do limão e vou colocar também um pouco de raspa de limão. Vou adicionar também a pitada de sal. E agora é só ir mexendo até engrossar. Música Pessoal, esse é o ponto, que é o ponto de napê. Você vai passar o dedo aqui e ele não vai juntar. Então tá pronto. Vou desligar agora e vou adicionar aqui a minha manteiga gelada. E agora eu vou misturar até ficar bem homogêneo. Já tá pronto o creme de limão, então agora eu vou deixar ele dando uma esfriadinha. Enquanto isso eu vou bater o chantilly que vai ser a cobertura. Então pra fazer o chantilly eu vou colocar aqui na batedeira o creme de leite fresco e vou começar a bater em velocidade mínima. Aí eu vou aumentando aos poucos e enquanto isso eu vou adicionando o açúcar. Aí depois que tiver em ponto de chantilly, aí eu adiciono limão e bato também. Quer dizer, adiciono o suco do limão e bato também. Música Meu creme de leite já chegou em ponto de chantilly, então agora eu vou começar a adicionar o suco do limão. Sempre com a batedeira ligada e aí eu vou adicionando aos poucos. Música Minha massa ficou pronta, então agora eu vou soltar aqui as laterais e vou virar ela em cima de outro papel manteiga. Essa massa é uma massa que gruda muito, então é complicado mesmo soltar sem nenhum arranhão. Música E agora com cuidado eu vou tirando o papel. Música Se liga como essa massa ficou fofinha, tá? Linda. Bom, tô com o recheio pronto, a cobertura também, agora é só finalizar o rocambole. Então eu tô aqui com a minha massa e o que aconteceu? Eu coloquei em cima do papel manteiga e grudou. Então eu tive que fazer o que? Eu coloquei o outro papel manteiga, polvilhei um pouco de farinha e aí virei e tirei de novo. Então saiu metade do meu rocambole quase. Mas tá aqui, tá beleza, ele tava meio altinho, então ele tá bom. Então uma dica aí, você pode polvilhar ou açúcar, açúcar cristal, ou se não um pouco de farinha e aí não vai grudar tanto. Então vamos lá. Música Vou espalhar bem o meu creme, que é pra ficar retinho, ficar mais fácil na hora de enrolar. Música Então agora com a ajuda aqui do papel manteiga, vou começar a enrolar. Música Bom, e agora eu vou finalizar com o chantilly. Então eu vou colocar ele aqui dentro dessa manga e aí eu vou enfeitar ele. Se não tiver uma manga, pode só espalhar o chantilly por cima, que vai ficar uma delícia também. E agora eu vou finalizar com umas raspas de limão siciliano. Música 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 Música